Olá, senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez ao canal Na Manhã da Aranha, no nosso quadro avaliando sites e hoje avaliando o site do presidente Jair Bolsonaro. Se é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar like no vídeo e compartilhar. A gente tem conteúdo diário de comunicação aqui no canal, além das nossas lives diárias também, falando sobre as notícias do dia, certo? E vamos aqui avaliar o site do Bolsonaro, lembrando que aqui eu não vou falar das questões políticas, não vou falar se ele é um bom ou mal presidente, não vou falar nada disso, eu quero aqui falar única e exclusivamente sobre o site dele, se ele é funcional, se ele é bem feito, se não é bem feito, se a gente acha as informações que a gente quer, como eu fiz com todas as nossas avaliações de site que tem aqui em algum lugar do canal que tu pode achar a playlist de avaliando sites, certo? Vamos lá e vou me tirar do caminho, vou botar eu no cantinho como de costume, pra gente poder avaliar o site do Bolsonaro, vamos ver. Então, vamos dar um F5, pra ver se tem alguma capinha, não, já entra direto, né? Tem aqui um, redes sociais, já de cara, já mostra que, é meio confuso aqui, que mostra as redes sociais bem escondidinhas assim, né? Não fica bem, bem à mostra, tá? Aqui de cara com a foto dele, com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, aquele jargão dele, né? O currículo foi o currículo do Bolsonaro, está aparecendo pra você, está aparecendo, ele aparece um currículo em PDF, né? Na política, aparece o currículo que uma página de currículo dele. É, nossa senhora, tem uma página de currículo, enfim. Aqui é o governo Bolsonaro, biografia, redes, podcast, que a família botei um blog, vamos ver o que que é blog, vamos clicar nesse blog pra ver o que que abre, o blog da família, blog Família Bolsonaro, com o último texto em 26 de agosto de 2018, bem atualizado, hein? Eita, no site do presidente bem atualizado, aqui com os tweets e imagens e tal de 2018, a última vez que foi atualizado, quem é Bolsonaro, podcast, redes, tem aqui um link do Telegram, meio perdido, eu vou clicar pra ver o que acontece. No canal o pessoal já não vem se é Bolsonaro, o Telegram tem quatro, é pra te virar membro lá. Bom, então aqui tem um banner inicial, né? Com um layout aqui do, 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 do Bolsonaro, descendo. A gente tem mais um banner, que é ações do governo Bolsonaro em combate ao coronavírus. Clica aqui, vamos clicar pra ver. A1, ia ser muito legal se tivesse um AI-5. Ia ser muito submetalinguagem se tivesse isso. aqui, obras e tal, né? Ficou um pouco confuso aqui, eu me confundi. Vamos ver. Ações do governo Bolsonaro, importação, projeto, divulgada nas redes. A criatividade e determinação de Tarcísio Gomes fez o ministro da infraestrutura, viabilizará a linha 2 do metodo de BH. Então aqui temos A1, o projeto vai zerar o imposto de exportação, projetos que fornecer energia elétrica. O atendimento será feito em meio de sistema de tiros de energia B. O trabalho diário vai continuar a pressão de cloridato de cocaína no Mato Grosso. Acho que o nosso querido Bolsonaro não tá muito ligado nessa questão de ações, né? Ações 1. Primeiro que eu não gosto de dizer ações 1, ações 2, ações 3. Nossa senhora, vocês viram isso? Ações 1, ações 2 e ações 3. Isso mesmo que tá escrito. Aqui não deixa claro, tem literalmente zero coisas falando sobre ações da combate ao coronavírus. Bom, enfim, vamos voltar lá pra home. Eita, voltei demais. Mais impostos gerados, a zerar o imposto de produtos do combate ao câncer e AIDS, mais 500 de saúde aqui, algumas destaques das coisas do governo. Presidente Bolsonaro, alguns grandes feitos do governo. Em mais um, vamos clicar aqui pra ver. Alguns grandes feitos do governo. Aqui é interessante porque quando clica no... Isso é uma coisa que eu não acho legal em sites. Por exemplo, quando clicou ali no link do ações contra o coronavírus, ele continuou na página do site. Aqui ele abriu uma nova janela quando foi falar de alguns feitos. Então o site, provavelmente, não é muito bem feito, não. Então aqui temos uma listinha bem mal feita, bem, bem... layout bem feio, realmente, assim, sabe? 236 itens, mas com somente texto. Olha, bem, bem mal feito o site, assim, na real. Vídeo exclusivo em entrevistas e matérias, que provavelmente vai pro canal do YouTube, do trabalho de almoçada, economia... O que acontece aqui? Vai pra onde? Vai pro blog da família, que não é atualizado em 2018! Camila Prosperidade. Cabe um PDF do plano de governo. E aqui embaixo, uma coletiva de imprensa. Ah, Luiz Henrique Man... Olha só! Aqui é uma coletiva do Bolsonaro e do Mandetta. O Mandetta já saiu um tempo, eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 10 de março de 2021. A biografia, o Novo Rumo Brasil, valores, aqui os links. Aqui o nosso presidente preto e branco. Aqui o grande redes sociais. Aqui um pouco do perfil dele, a foto oficial e presidencial. Aqui a foto dele com os filhos. Vamos ver o Flickr do Bolsonaro, que ele ainda tem Flickr. Vamos ver o que que aparece aqui no Flickr do Bolsonaro! Claro! Galeria... Olha só! Memes! Aqui tem memes! Se quiser memes, tem aqui. É verdade! O que que eu vou te dizer? É um... É um site feio. Ele é um blocado feio com imagens, assim, com links. Desatualizado, né? Ele tem esses links quebrados, um Telegram perdido aqui no meio. Tem essas redes sociais perdidas. Um blog que não é atualizado... É um link direto pra um blog que não é atualizado desde 2018. Tem aqueles links lá... Links com a... O link... Cadê? Um das notícias do... Os grandes feitos que ele vai pra uma nova janela. Não fica no site. Ele te tira do site e vai pra uma nova janela. Da mesma maneira que tem ações de combate ao coronavírus que tu não acha uma ação de combate ao coronavírus. Ele mistura com outras ações do governo. Então é um site bem ruim, assim, sabe? Bem mal feito. Também parecem esses sites pré-prontos, assim, né? Aliás, ele foi aqui a Copyright 2020. Então não faz muito tempo que ele foi mexido, na real, nas redes sociais do Bolsonaro. Ele é um site bem ruim. Olha. Embora todas as divergências políticas que eu tenho com o Bolsonaro, eu acho que, como presidente, ele precisaria de um site melhor. Realmente, assim, sabe? Um site bem fraco. Até as ações do governo são mal colocadas como bloco de texto. Parece realmente um site desses pré-prontos, assim, sabe? Um currículo em PDF escrito. Currículo... Nossa, é bem fraco. Bem fraco esse site, né? É como diz com o presidente, enfim. Mas bem fraco esse site, assim. Enfim. Não achei legal. Ele não tem muito... Essa parte da governabilidade. Vamos clicar aqui no governo Bolsonaro pra ver o que que abre. Ah, essa parte aqui tá aqui como se fosse notícias, né? Mas são as mesmas que aparecem lá no outro. Aqui tá até melhor mostrado que naquela outra lista que eu abri, sabe? Um site confuso que não mostra muita coisa. Umas listas intermináveis em forma de texto, assim. Bem confuso, bem ruim. Não achei legal esse site. Ele não é de fácil navegação. As informações são um pouco confusas. Até pra te achar as redes sociais, né? Ele fica bem confuso. Eu vou dar três arainhas pro site do Bolsonaro, né? E aí? E tu deixa aqui embaixo a tua opinião sobre o site do Bolsonaro. Se ele é bom, se ele é ruim. Se tu gostou, se tu não gostou. Eu achei bem fraco. Um site que parece pré-pronto. Desses que a gente pega em template pronto. Só coloca ali, né? Bem... Um blog desatualizado. As informações mal colocadas. Então, três arainhas pro site do Bolsonaro! E se chegou até aqui, não se esquece de dar um like no vídeo. Deixar aqui em comentário. Gostou? Gosta do site do Bolsonaro? Não gosta? Qual o site que tu quer que eu avalie? Deixa aqui que eu vou avaliar. E semana que vem vamos avaliar o site do Lula pra não dizer que a gente só avalia um lado. Vamos avaliar o site do Lula também. Daí lá a gente pode até fazer uma comparação do site do Bolsonaro e o site do Lula. Certo? Deu uma travadinha? Não, deu uma travadinha. Tudo certinho. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve e curte o canal que tem conteúdos diários de comunicação. Certo? Valeu! Tchau, tchau! Tchau!